Seguinte pessoal, vamos recapitular essa nossa aventura pelo Nordeste do Brasil. Há quase dois meses atrás estávamos em Jericoacoara, no Ceará, onde ficamos por três meses, e fizemos muita coisa legal e muitos vídeos interessantes. Depois desse tempo, saímos dali e viajamos até Pipa, no Rio Grande do Norte, onde ficamos por 30 dias e também visitamos lugares incríveis. Daí saímos de Pipa e agora estamos em Natal, no mesmo Rio Grande do Norte. E a missão que temos nesse momento é de desbravar o Nordeste do Brasil até chegar em uma ilha paradisíaca na Bahia. Quatro pessoas e um clio duas portas. Será que vai dar certo? Melhor se inscrever para acompanhar. Mas enfim, continuando. Nós ficamos quatro dias em Natal, em um apartamento muito massa, que dividimos com outro casal que está conosco nessa missão pelo Nordeste. Também visitamos alguns pontos legais da cidade e comemos muita comida boa. Natal é mais uma cidade incrível que conhecemos nessa viagem. Com certeza vai deixar saudades. Mas ainda tem muito chão pela frente, então temos que ir embora. E pessoal, hoje a gente está partindo de Natal. É isso aí, nós estamos indo de Natal para Pernambuco. Exatamente. A gente vai para um lugarzinho perto de Recife, que já já a gente vai falar para vocês quando a gente chegar, que a gente veio aqui na praia de Ponta Negra, que é essa praia aqui, para a gente ficar de boa no pouco tempo que nos resta, né? É, e se despedir também de Natal, que é uma cidade muito maravilhosa, que a gente gostou bastante. Sim, eu moraria aqui. Eu também moraria. Mas vamos partir. Tchau, piscina. Tchau, vista para o mar. Tchau, Juca. 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 Tchau, Juca. E o Juca é um gato simpático, só não gosta muito das câmeras. Mas vamos continuar nossa viagem. Estamos partindo de Natal com destino a Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Essa cidade fica na região metropolitana de Recife e a hospedagem por lá era muito mais em conta. Então, por isso estamos indo para lá. E para chegar em Pernambuco, nós precisamos passar pelo estado da Paraíba. A Paraíba tem quase 4 milhões de habitantes, 56 mil quilômetros quadrados e mais de 400 postos de combustível, segundo o Google. E a nossa primeira parada foi em um desses 400 postos de combustíveis. Uma parada inesperada, pois tivemos problemas no carro. Pessoal, paramos aqui no posto e descobrimos que temos um problema aqui, que está saindo aqui, o para-choque. Problemas no carro. Vamos tentar consertar. Ixi, é parafuso. É parafuso. Vamos pedir para o pessoal do posto? Talvez. Agora. E então eu parti em busca da ferramenta. Eu tenho um Clio ali, que desmontou um pedacinho do para-choque e eu vi que a chave é 10. Você teria para me emprestar uma chave? Pronto. Eu estou bem ali, do lado da conveniência. Vou pegar o seu trecho. Pessoal, por sorte, tinha um mecânico bem aqui, e aí eu consegui uma chave 10. Vamos lá tentar ajeitar. E para quem não sabe, eu trabalhei quase a minha vida toda como mecânico de carros. E a maior verdade de todas é que com a chave certa e pensamento positivo, nada pode dar errado. Pronto, agora está firme. Podemos continuar. Vou só devolver a chave agora. É isso aí, pessoal. Não custa nada você pedir ajuda. Sempre vai ter alguém que vai querer te ajudar. Eu estava com um pouco de vergonha de pedir, mas eu cheguei lá a pedir. O mecânico era muito gente boa e deu super certo. Vamos continuar a viagem. Problema resolvido, então partimos para mais alguns quilômetros de viagem pela extensa BR-101, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, passando por 12 estados, 3 regiões e com 4.500 quilômetros de extensão. Mas vamos deixar de informação e parar para almoçar, pois essa conversa toda deu foi fome. Pessoal, paramos aqui para almoçar num posto de gasolina aqui na entrada de João Pessoa e a Renata vai pedir um salgado. É, tem salgado aqui. E o caldo de cana. É, o salgado e o caldo de cana. E eu vou pedir um cheeseburger. Vamos lá, que eu estou com fome. A Renata pediu um salgadão aí de frango. Eu pedi um cheeseburger, cheese egg, sei lá o que. Eu acho que um hambúrguer até de frango. Não esperava por isso, mas é o que temos para hoje. Você comeu o que, meu querido? Eu comeu um pastel de frango. Olha lá, Renata. Meu Deus. E a Bruna está ali com uma bocana na botija. Vamos aqui, né? A gente foi num restaurante ali, mas era muito bom mesmo. Então, vamos comer isso aqui mesmo. Vamos estar sobremesa? Ah, e teve até sobremesa. Doce de leite. Doce de leite e aquele ali também. Tinha um doce de mamão. Acho que eu quero um doce de mamão. É, meus amigos, esse almoço não foi o melhor de todos. Mas na vida viajante, muitas vezes, só encher o bucho é o que importa. Mas continuando nossa viagem, chegamos no estado de Pernambuco. O Pernambuco tem 9 milhões e meio de habitantes, mais do que o dobro da Paraíba. Quase 100 mil quilômetros quadrados e 185 cidades. E finalmente nós chegamos na cidade que tínhamos que chegar. Jaboatão dos Guararapes. E chegamos lá de noite e não gravamos mais nada daquele dia. Então, esse sou eu no dia seguinte. Então, pessoal, nós chegamos aqui em Jaboatão dos Guararapes. É uma palavra muito difícil de eu falar porque eu travo a língua, né? Quando fala R, eu não sei porquê. Mas, enfim, Jaboatão não é uma cidade turística, mas ela fica muito bem localizada porque ela fica bem próximo de Recife e bem próximo dos lugares que a gente quer conhecer aqui no Pernambuco. E outra coisa boa daqui também é que a acomodação é muito mais barata do que em Recife e do que nos lugares que a gente quer conhecer. Então, por isso que a gente está aqui, né? E como eu já falei pra vocês nesse vídeo, nós estamos cruzando o Nordeste do Brasil, do Ceará até a Bahia, e tem muita coisa legal pra gente conhecer. E agora no Pernambuco a gente vai conhecer alguns lugares muito legais. Nós escolhemos dois lugares aqui pra conhecer, que são Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros. Porto de Galinhas a gente já conhece, a gente já foi há um tempo atrás, só que foi há muito tempo, então deve estar um pouco diferente do tempo que a gente foi. E a Praia dos Carneiros é um lugar que particularmente eu quero conhecer muito. Faz muito tempo que eu tenho essa vontade de conhecer Praia dos Carneiros. Então a gente vai lá também, vai fazer muito vídeo, vai passar muita dica e mostrar muitas imagens legais aí pra vocês aqui no canal. E muita gente vai comentar que a gente deveria ir pra Recife também, ir lá pra Recife, conhecer Recife, mostrar Recife. E a gente até queria, mas o nosso tempo aqui vai ser muito reduzido. A gente só vai ficar dois dias em Pernambuco. E eu e a Renata a gente já foi pra Recife umas cinco ou seis vezes na vida. Então dessa vez, como a gente tem pouco tempo aqui, a gente vai tirar esse tempo pra poder conhecer lugares que a gente ainda não conheceu. Pois sabe-se lá quando é que a gente vai voltar aqui pra Pernambuco, né? Então tem que aproveitar esse tempo. E a gente também alugou um apartamento aqui em Jaboatão, como a gente fez em Natal. A diária saiu super barata, saiu R$150,00 pra quatro pessoas. É tipo R$30 e poucos reais por pessoa. E é o melhor apartamento que a gente já ficou. Tem piscina e tem uma vista super massa. E a gente vai mostrar pra vocês durante os próximos vídeos. Então fiquem aí porque vocês vão ver muita coisa legal. E depois de sair aqui de Pernambuco, a gente vai passar por Alagoas e Sergipe antes de chegar na ilha lá da Bahia que a gente tem que ficar. Então a gente ainda não tem roteiro ainda pra Alagoas e Sergipe. Então se você tiver algum tipo de sugestão aí, um lugar bom pra gente conhecer, pode deixar aí nos comentários que a gente vê se dá pra visitar. Então é isso, pessoal. Tem muito chão pela frente. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Deixa aí o seu like e se inscreve no canal pra poder acompanhar essa aventura pelo Nordeste. Essa saga nossa do Ceará até a Bahia, ok? Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.